Olá, queridos amigos da Rede Vida, o perfume da rosa azul reflete sobre a força vital da esperança. O filósofo Voltaire dizia, a esperança é o alimento da nossa alma, ao qual se mistura sempre o veneno do medo. Quando as coisas vão bem, para que serve a esperança? Sucesso, saúde, dinheiro podem intoxicar a mente, dando a sensação de onipotência. Poderíamos cair no erro de pensar, nossa energia nos basta, o futuro nos pertence e o bem-estar de hoje durará. A realidade, porém, mais cedo ou mais tarde, nos faz sentir seus efeitos nos imprevisíveis acontecimentos da vida. Quando o mal nos toca, o fracasso chega e os amigos fecham as portas, nos sentimos sozinhos, abandonados e traídos. Então, não há outra escolha, precisamos esperar para poder voltar a viver. Só assim, a esperança revelará todo o seu poder para nos dar uma manhã alegre, nos fará emergir do nada e da escuridão que o sofrimento nos mergulhou. Com esperança, poderemos voar para o amor e, ao mesmo tempo, libertar-nos das angústias presentes, caminhando velozmente pelo destino que o absoluto nos preparou. Viva sem medo do futuro e com esperança de dias melhores. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Liberdade para construir um mundo melhor. Tchau, tchau. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue para 11 4200 8080. Ligue para 11 4200 8080.